Morreu nesta quinta-feira no Hospital São Lucas, em Cascavel, doutor Ildefonso Amoê do Canto, com 86 anos, que durante anos atuou junto à presidência da Unimed em Pato Branco e fez parte do grupo por mais de duas décadas. O doutor Edson Fressato atuou por quase 10 anos ao lado do doutor Ildefonso, destacando que a região perde um grande homem. Nós perdemos uma pessoa que era muito querida, um homem de uma cultura muito grande, um homem de um bom senso muito grande e um homem que sempre se preocupava com o bem-estar das pessoas. Como médico, quem foi paciente dele ou quem conviveu com ele em alguma situação sabe do que eu estou falando. Outros amigos da comunidade médica também lamentaram a perda do doutor Ildefonso, um homem que fez história e ajudou a construir o que Pato Branco é como um polo nacional de saúde. Aqui no Instituto Policlínica, onde ele foi um dos fundadores, os médicos renderam homenagens. Ele e mais três médicos, que posso até citar o nome, Borges da Silveira, Celso e Wilger e Miguel Belmonte. Então, realmente é um pioneiro que fez da Policlínica Pato Branco o que é o hospital hoje. Então, ele e mais três colegas começaram esse grande empreendimento. Estamos de luto, né? Porque o doutor Ildefonso foi ímpar, ele iniciou a obstetrícia, a ginecologia, ele fez, criou, primeiro que fez a ginecologia, a obstetrícia. Então, o nome dele vai ficar aí, na história da Policlínica, na história de Pato Branco, na história da região. O corpo do doutor Ildefonso será sepultado em Curitiba.